Olá, meu nome é Etienne Gervásio, sou formada em administração de empresas, conheci Luciana Fio pelo Facebook há dois anos e agora eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer o curso de finanças. Antes as nossas finanças estavam todas atrapalhadas, uma bola de neve, não conseguia pagar as contas do mês, não conseguia comprar algumas coisas que a gente tinha um desejo, muitos sonhos enterrados, muitos lugares que a gente não ia por questão da vida financeira estar toda atrapalhada, chegar ao final do mês e saber que tinha mais conta para pagar e não tinha mais dinheiro, uma frustração, uma tristeza que só. Depois desse curso a gente já conseguiu obter alguns resultados, entre eles é fazer o planejamento para poder realizar aquilo que nós gostaríamos, a família toda está feliz, meus filhos estão felizes com isso, a gente já consegue hoje planejar e sair e conquistar e comprar aquele objeto que a gente tinha desejo de comprar, trazendo satisfação para todos. Então, trouxe alegria, conseguimos agora pagar as contas em dia, já conseguimos trazer alguns sonhos para poder realizar a pequeno e longo prazo. Três coisas nos marcaram muito nesse curso, a primeira é procrastinação, e ficar empurrando com a barriga cada dia, ficar levantar e não ter compromisso com aquele meu objetivo, com os meus sonhos, com as minhas metas, com os meus planos. Então, eu aprendi a levantar e conquistar, levantar e fazer aquilo que eu preciso fazer. O segundo deles é transformar meus talentos, meu potencial em renda. E o terceiro é sobre investimentos, eu posso investir também, diferente do que eu pensava, de apenas um percentual da população conseguir fazer investimentos, eu consigo fazer. Eu super recomendo esse curso, faça, você vai obter os resultados assim como eu obtive, fazendo esse curso com a Luciana Fiô. Se você está postergando muita coisa, agora você vai conseguir realizar. Sucesso! Um grande beijo!